Música Papo Suprem, um programa da União Planetária e que hoje temos o privilégio de um papo muito agradável que será, vocês verão, com o humanista, com o deputado federal Ricardo Izar. Ricardo, que alegria grande de recebê-lo aqui no nosso programa. O prazer é meu agradecer o convite, é um prazer muito grande estar com o senhor aqui. Ricardo, me fale um pouco sobre sua história, sobre seu pai, suas aspirações políticas. Eu, na verdade, nunca tive uma aspiração política muito grande. De meu pai, sim. Meu pai foi parlamentar, teve 11 mandatos de deputado. E eu mexia com seguros, eu tinha uma corretora de seguros, não tinha nada a ver. Acho que quando ele faleceu, numa visita que nós fizemos fazer, até uma pai de Jaú, um dos alunos da pai falou assim, e agora, quem vai cuidar da gente aqui? Numa visita que eu fiz para o interior, que ele ia receber uma homenagem, posto. Aquilo mexeu comigo, eu liguei para minha mãe, minha mãe falou, não, então vamos, vamos tocar o trabalho do teu pai para frente. E aí saímos correndo, fazendo campanha, e graças a Deus deu certo. Nos elegemos deputado federal em 2010, e de lá para cá a gente vem fazendo um trabalho muito grande, principalmente na relação da questão dos direitos animais. Mas você começou pelo PV. Comecei pelo PV. Comecei pelo PV porque nós tínhamos um instituto chamado Ricardo Isar, que foi criado em homenagem ao meu pai, que a gente tratava da questão de educação ambiental para crianças. Nós tínhamos alguns projetos, inclusive um deles chamado Amigos do Planeta, onde a gente conscientizava as crianças de, com embalagens usadas, elas plantarem sementinhas, para ver como é difícil a natureza germinar e tal. E a gente fazia um grande movimento no dia 20 de setembro, na época, para a gente, todo ano. Na primavera, na entrada da primavera. Na entrada da primavera. Era um plantio grande com as crianças de árvores. Nós chegamos a, em 2010, não, em 2009, nós fizemos, acho que foram 200 mil mudas no Brasil inteiro, mas plantadas por crianças praticamente. Então, era um trabalho gostoso do instituto. E o instituto tinha tudo a ver com verde e meio ambiente. Eu fui para o Partido Verde, acreditando muito na bandeira do Partido Verde. Infelizmente, por outras diferenças aí no meio do caminho, quando teve a saída da Marina Silva, do Fábio Feldman, do Ricardo Yang, a gente também saiu. Mas aí foi discordância interna dentro do partido. Agora, eu sinto que, politicamente, você é, sobretudo, um humanista. Só um humanista assumiria de ser presidente de uma frente parlamentar em defesa dos animais. Antes de ser um humanista, eu sou um pai. E a minha filha é que fez um pedido simbólico para mim na questão dos animais, porque a gente conversando em casa, ela me perguntou o que um deputado fazia. Eu tentei explicar para ela, ela tinha, na época, seis anos de idade. E eu explicando para ela, e ela falou, mas pai, se os deputados fazem lei para as pessoas, por que os deputados não fazem leis para os animais? Quem defende os animais? Eu diria que ela foi inspirada. Ela foi inspirada, é verdade. E quando ela me falou aquilo, eu vim para casa, a gente levantou todos os projetos de lei que estavam tramitando na casa, em relação ao tema dos animais. Eu vi que tinham muitos tramitando e muitos parados. Então, nós resolvemos criar a frente parlamentar. No começo, chamava Frente Parlamentar em Defesa dos Animais. Posteriormente, nós mudamos o nome para Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Animais. E logo, logo, a gente vai mudar para a direita dos animais não humanos, né? Porque todos nós somos animais. Mas a intenção da Frente Parlamentar... Embora, às vezes, a gente nem pareça humano, né? É, muitas vezes. Mas, sim, continue. A importância de uma Frente Parlamentar é que ela reúne diversos parlamentares de diversos partidos e de diversos estados. E que tem como objetivo tocar para frente algum assunto na casa, com o mesmo objetivo, defendendo o mesmo tema, no caso, os direitos dos animais. Então, isso dá muita força para a causa dentro da casa, né? Dentro da Câmara, porque ajuda quando a gente vai pedir para que um projeto tramite, ou que um projeto seja votado. Não é um deputado, são 212 pedindo. Isso facilita muito o trabalho. E, certamente, a sua filha lhe pediu isso porque já recebeu uma educação voltada para o humanismo. Ah, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu acho que a gente até estava falando, né? Nós almoçamos juntos, estávamos falando antes, a questão das religiões. Eu acho que a formação religiosa, ela ajuda muito nisso. Independente da religião, porque todas têm praticamente o mesmo fundamento, né? Em essência, são quase que a mesma coisa. São a mesma coisa. Inclusive, até a gente falou como é difícil ver religiões, brigas religiosas, né? Porque o objetivo final da religião é um só que é fazer o bem para poder receber o bem, né? E eu acho que isso é importante. E eu acho que a nossa formação vai levando para o humanismo. Quem tem uma formação religiosa acaba caindo lá. Eu sinto que é essencial uma visão espiritual. E eu ponho nesse espiritual a palavra humanista, que difere da visão estritamente materialista, né? Se nós temos uma visão só materialista, nós estamos vendo os interesses da matéria, né? E numa sociedade humana, muito além dos interesses materiais, estão os interesses humanos, os interesses sociais de fraternidade, de solidariedade entre os seres, né? É verdade. Muita gente fala, ah, você é um humanista, muito pela causa animal, pela causa que a gente vem defendendo. Mas a causa animal eu acho que é apenas um ponto da questão maior, que é o respeito ao próximo, né? Quando a gente não tem o respeito ao próximo, a gente não pode desejar que nos respeitem. Então, acho que isso é o princípio básico para qualquer relacionamento e para um país melhor, para um mundo melhor, para um planeta melhor, né? É, certamente, um planeta de pessoas que tem uma formação humanista, será um planeta sem guerra, será um planeta sem violência, será um planeta sem miséria, porque estará em primeiro lugar a solidariedade humana. Mesmo se faltar pão, as pessoas vão ter prazer em dividir o pouco que tem um com o outro. Isso é que é o humanismo. É verdade. Que é a espiritualidade que está nas religiões aplicadas na prática. E que é difícil. É. É difícil conseguir esse consenso. A aplicação na prática para a população toda é difícil. A gente sabe que é uma luta grande, mas... Porque é uma questão de valores, eu acho, sabe, Ricardo? Eu acho que na medida que os nossos valores são, eu tenho que me proteger, eu tenho que me cuidar, tenho que ter a minha reserva de recursos, tenho que garantir o meu amanhã, ainda mais você que vem de uma atividade de seguro, né? Sabe disso? A gente se centra um pouco em nós mesmos, né? Quando existe tantas necessidades, eu outro dia li um texto do Darcy Ribeiro, em que ele falava sobre a miséria, sobre o analfabetismo, e ele dizia, somos todos culpados. Somos todos culpados. Por ação ou por omissão. Ou porque não fizemos especificamente alguma coisa. E seu pai sempre foi um benemérito, né? Sempre foi um humanista, né? Ou porque ficamos só olhando, só assistindo. É, essa questão do só assistir, a população, a participação da sociedade civil é muito importante. Para todas as mudanças, isso eu estou falando especificamente dentro da Câmara dos Deputados, na questão da legislação, mas em tudo, mas a participação popular é importante. A gente vê muita gente hoje reclamando que o país está mal, que as coisas não andam, mas se você perguntar em quem você votou na última eleição para deputado, para vereador, muita gente não lembra em quem votou. E quanto menos acompanhar o trabalho, cobrar, pedir por alguma matéria, algum projeto. Então, é importante a participação. Eu vejo isso diretamente na questão da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Animais. Nós tínhamos alguns projetos, entre eles, o de aumento da pena para quem faz maus tratos animais. E isso estava andando devagarzinho, os deputados não queriam muito assinar a Frente Parlamentar. Aí teve um movimento chamado Crueldade Nunca Mais, que foi no dia 22 de janeiro de 2011. Aconteceu, foram 200 mil pessoas para a rua em todos os estados do Brasil. E no dia seguinte, aqui no Congresso, todos os deputados de janeiro falavam, eu quero assinar a sua frente, Direitos dos Animais. Por quê? Porque viu que a sociedade civil estava preocupada, ela fez uma manifestação. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes para quem quer que aconteçam mudanças para melhor é participar, participar de tudo, desde o processo eleitoral, como participar dos atos em defesa do que a gente acredita. Isso é muito importante, o ativismo é importante. Se a gente fizer uma pesquisa mais profunda, nós vamos verificar que é o cidadão que define as coisas. Se há um programa de televisão que é inadequado, mas existem muitas pessoas assistindo esse programa, eles estão através dos índices de pesquisa, de audiência, dando sustentação para aquele programa. Se o cidadão considera que determinado produto é um produto que não vale a pena, ele tem que não comprar aquele produto e não apostar naquilo. A participação popular é essencial. Sem, por exemplo, eu acho que não deveria existir fábricas de armas, mas tão importante quanto não existir fábricas de armas é que o cidadão não compre armas, se não compre uma fábrica. Exatamente, exatamente. Essa questão das manifestações que nós podemos fazer, inclusive através do consumo, o consumo é importante para medir o nosso grau de insatisfação com algum produto. Estamos aqui com o Ricardo Isar, deputado federal, presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Animais, um humanista, e que vai falar sobre os seus projetos no próximo bloco. Acompanhe, participe, fique conosco. Ricardo Isar, com quem conversamos hoje aqui em Papo Supremo, deputado federal de São Paulo, do PSD, e que é o presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Animais, um humanista. É com ele com quem conversamos agora. Isar, você ia falando no bloco anterior sobre projetos que você teria feito ou estaria fazendo? É, nós estamos falando sobre a questão do consumo, né? Sim. E hoje é muito importante o consumidor saber o que ele está consumindo. E alguns projetos nessa área dos direitos dos animais é que na embalagem do produto, o produto tem algo de origem animal, porque hoje a comunidade vegana no Brasil é muito grande, e ele é um consumidor como qualquer outro. A questão de se foi utilizado os animais em testes de laboratórios, nós fizemos um projeto também que dá o selo do Brasil com dignidade, que é para aquelas empresas que não usam animais em experimentos e que façam ações sociais também com crianças, jovens e adolescentes. ele ganharia um selo, a gente saberia que a gente está comprando o produto de uma empresa responsável socialmente. Então tem vários projetos que a gente vem fazendo nessa área do consumo. Eu acho muito importante. Eu que sou vegetariano, atualmente posso me declarar vegan, eu vim durante a vida inteira como vegetariano passando agora para o veganismo. Eu não uso nada que tenha couro, seja sapato, seja cinto, seja bolsa, e eu preciso saber se o produto que tem, se tem algum material como esse. Como também eu preciso saber se a pasta de dente que eu vou usar, se o sabonete que eu vou usar, se foram feitas experiências com o sacrifício de animais, porque o motivo da minha postura é humanista, é respeito à vida. Então, o seu projeto é muito importante. São, são projetos. A gente, na área dos animais, nós temos aí diversos projetos tramitando na casa, na questão de isofilia, aumento de pena para maus tratos, diversos projetos que a gente vem fazendo nessa área, graças a grupos de trabalho, que nós vamos fazendo esses grupos de trabalho dentro da frente parlamentar, a gente vem montando a frente parlamentar em todos os estados, e lá a gente tem sempre um representante na Assembleia Legislativa de cada estado, onde a gente monta grupos de trabalho junto com a sociedade civil, junto com ONG, junto com protetores, e dali surgirem as ideias para a gente apresentar os projetos de lei aqui na casa. Então, a gente volta no mesmo assunto, a participação da sociedade. Isso é importante para a gente conseguir fazer as transformações necessárias, principalmente nos direitos animais. Eu acho até, e é uma postura até que a União Planetária tem defendido, sem grande realce, mas tem defendido, que nós deveríamos estimular a participação através de plebiscitos, de muitas matérias. Há uma série de coisas que... Eu voto num parlamentar porque ele é favorável à defesa dos animais. Aí, voto nele. Aí, ele vota lá favoravelmente à compra de armas. Então, como é que fica? Eu estou votando numa pessoa, mas eu voto por uma razão, mas esse parlamentar, ele tem mil assuntos diferentes para votar. Se você falou de plebiscito, eu queria até aproveitar a oportunidade aqui do plebiscito. Nós apresentamos um projeto de lei que propõe um plebiscito, junto de alguma eleição que tenha, para que não haja um custo maior, sobre a questão das usinas nucleares. A gente devia deixar... Bem pensado. É um assunto que a sociedade civil, a população devia responder se quer ou não a continuação das usinas nucleares no Brasil. Porque, hoje, os números, o quanto foi gasto em Angra 1, Angra 2, o quanto vai ser gasto, até hoje o governo não abriu os números, nem para o Congresso Nacional, nem para a sociedade como um todo, de quanto foi gasto e quanto vai ser gasto. E será que é necessário a gente utilizar a usina nuclear com tantas fontes alternativas de energia? Isso precisaria ter um debate maior. Eu acho que o plebiscito seria a forma mais democrática da gente fazer essa questão, que é uma questão importante. A gente viu aí o que aconteceu no Japão há um tempo atrás, né? Será que não é um fator importante para a gente ficar preocupado? Então, essa... Falou de plebiscito, eu lembrei que eu tenho um projeto lá que está tramitando e, se Deus quiser, vai ser votado logo. Eu vejo, realmente, a postura do humanista. Humanista, democrata e que quer ouvir a nação. Certamente seria preciso que eu, às vezes, tenha pensado aqui ou que o próprio Congresso, através da sua televisão, ou a justiça, através da televisão, mas com a justiça eleitoral, promover esse debate sobre esses grandes temas. Então, vamos dizer, esse tema da questão da energia atômica. Então, vamos imaginar que a justiça eleitoral, ela promove, possa promover debates para que o público se sinta informado e, aí, então, ele decida com a correta informação, né? É verdade. Eu acho que seria uma medida interessante casar o debate, quer dizer, o papel que poderia ser de, não só de parlamentares, mas da sociedade civil também. E, com certeza, tudo seria mais rápido dentro do Congresso. Porque quando tem a participação da sociedade civil, as coisas andam. Eu, infelizmente, é uma verdade que eu constatei, é que nós temos projetos lá de extrema importância, mas que não são divulgados pela imprensa ou que não tem um debate nacional. E aquele projeto, ele fica parado numa comissão, porque não há interesse do relator, não há interesse da comissão em aprovar aquilo. E ali ele fica por anos. Projeto de lei de meu pai, por exemplo, de 22 anos atrás, sendo aprovado esse ano. Quer dizer, é tudo muito demorado e poderia andar mais rápido se houvesse uma cobrança maior da sociedade civil, uma participação maior. Uma coisa que eu sempre lembro é de que, hoje, pela técnica, nós podemos ver milhões de manifestações de vontades em minutos. Veja-se a loteria, cada milhares de pessoas põem não sei quantas cruzinhas lá, isso e aquilo, e eles apuram aquilo com simplicidade e dão resultado em poucas horas. E só ganha quem joga. E só ganha quem joga. Então, eu acho que a questão, por exemplo, as ferramentas hoje para participação existem. O site da Câmara, por exemplo, ele tem lá aberto todos os projetos de lei de todos os parlamentares. E o cidadão, ele pode entrar lá e votar em quais os projetos de lei que ele quer que ande mais rápido dentro da casa. Isso cai na mão dos presidentes das comissões, mas para isso precisa que o cidadão entre e acesse. Por isso que eu falo, só ganha quem joga. Quem participa vai ver resultado dentro da casa. Eu acho que é muito importante essa informação. Eu pedi aqui os nossos ouvintes prestassem bem atenção nessa informação que está sendo dada e que eu acho que a maior parte das pessoas se conhece. Eu vou até pedir que repita ela com clareza para que os nossos cidadãos possam perceber como eles podem atuar efetivamente, independente do seu representante no Congresso, que às vezes nem tem porque o que votou não foi eleito, como ele pode atuar dentro do Congresso Nacional. Hoje você pode acessar o portal da Câmara, que é www.câmara.gov.br. Ali contém todos os projetos de lei que estão em tramitação dentro da casa. Você pode olhar deputado por deputado, projeto por projeto, tema por tema. E tem uma área específica onde você vota qual é o projeto mais importante para você para que a casa vote esse projeto. Então isso, dentro da casa, dentro da Câmara, nós temos diversas comissões permanentes onde tratam de assuntos específicos e votam seus projetos de lei. Os projetos mais votados vão para a mão do presidente da Câmara, para o presidente das comissões e ali eles colocam esses projetos em pauta para atender o anseio da população. Então o site da Câmara é uma ferramenta muito importante que a gente tem para que aconteça o que a gente quer lá dentro do Congresso Nacional. Presume-se que quem está pedindo urgência para um projeto é porque está apoiando o projeto. Exatamente. Ninguém vai pedir urgência para um projeto que é contrário. Exatamente. Quer dizer, de uma certa forma, significa não só um pedido de urgência, significa também um apoio ao projeto. Exato, exato. Inclusive, se me permite, vou pedir para que as pessoas que são defensores aí da causa dos direitos animais, a gente tem um projeto que proíbe animais em circo, utilização de animais em circo. Hoje, animal, em nove estados, são proibidos animais, utilização de animais em circo. E é praticamente uma regulamentação para que aconteça isso no Brasil inteiro. Esse projeto está prontinho para a pauta, para ser votado no plenário já há alguns anos e isso não acontece. Então, se puderem acessar o site da Câmara e pedir para votar o nosso projeto que proíbe a utilização de animais em circo, eu acho que vai ajudar muito na causa. Eu acho que esses animais de circo, eles sofrem muito. Eles são colocados sobre um regime de educação severa, como que exigir de uma criança que faça um trabalho de alta matemática. É demais. A mentalidade do animal é extremamente menor do que a do... Embora tenha a sua mentalidade, ele tenha a sua inteligência e, sobretudo, a sua sensibilidade, mas a mentalidade dele é menor do que a nossa e submeter ele àqueles tratamentos rígidos de aprendizagem é extremamente cruel. O animal tem sentimento, ele sofre, ele tem dor, ele... É um animal, nós somos animais, eles só não são humanos. Mas essa questão do animal em circo, quando a gente vê o urso bonitinho andando na bicicleta de sainha, é bonito de ver, é engraçado. Mas o que ele sofre para chegar àquele ponto... É desumano. É desumano. São queimaduras, são... Mais uma vez a gente vê um projeto de um humanista. Obrigado. Ricardo, queria pedir a você que desse a sua mensagem final do programa. Na verdade, eu queria agradecer a todos que nos assistiram, agradecer ao doutor Ulisses, uma pessoa fantástica que eu estou aprendendo a conhecer agora, a gostar. E deixar o nosso site, que é www.ricardoizar.com.br. Quem tiver alguma sugestão, alguma crítica, nós estamos aí dispostos a ouvi-los. Bem, acabamos de conversar em Papo Suprem, um programa da União Planetária, que é uma entidade humanista. Ela tem como essência o humanismo na paz social, na paz mundial, na proteção do meio ambiente, na proteção dos seres humanos, na justiça social, nos direitos dos animais e de toda a natureza. Para nós é uma grande alegria de recebermos Ricardo Izar, que tem essa postura humanista e que merece aplauso pelo seu humanismo, pelo seu desejo de um mundo de amor, de fraternidade, de solidariedade. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri